Música Te liga Sou eu de novo Parei para vocês para eu fazer a minha maior ação Então chega para cá que eu vou te apresentar Pensando em um negócio melhor Não é só isso não, bem mais dovidável Não é só um ganhador essa ação São três, esse aqui é um dos prêmios Então fica ligado Se liga no pacotinho que eu fiz para você Ó o curitinho pra cá Agora tá feito hein rapaziada Calma não é que eu traço Aí ó, parceria TR Garcia TR Bocão Juntamos as ideias e agora Tá lançado rapaziada Conjuntão que ficou exclusivo Faixa exclusiva Que pode ser seu Entregue em Bocão do Brasil Lembrando, são três prêmios Esse aqui é um dos prêmios Carrego na TR Garcia FH TR Bocão E esse é seu, é feito Supressão A, eixo de ônibus interna toda feita Geladeira, solanteira, coisa arada Não tem o que falar E outra, pneusada tudo zero e vai para a gente cheia Acredita, confia e participa que esse é seu Só que aí tem que participar É ótimo que nós Marcha É o curitinho Bora rapaziada Bora encerrar mais um videozinho para o canal Olha quem me colocou dentro da bodega Você já sabe né Grau na bodega E vamos ligar a patinete hoje Chamei o cara das baterias ali Trazer duas baterias para mim ali E levar as da patinete para carregar Bora começar a dar o grau né Olha aí Bora começar A hora que eu falo no grau Vocês tá ligado que é no grau né doidinho Não sei se vocês tem a noção Olha aí Quando eu falo os pneus é tudo zero aí ó Olha os meninos aí ó Olha os goris Olha a patinetinha Tô mostrando pra vocês aí os goris Sabe onde cai o nylon desse trem? Olha os goris Olha os goris Olha os goris Olha a patinetinha Olha os goris Olha a patinetinha Olha os goris Vou mostrar pra vocês aí Olha os goris Olha quem ressuscitou Olha quem ressuscitou Vitola doida 7571 HLE 7571 7071 Calma Aí, agora tá gravando Eu achei que tá gravando Agora vai ter feito bar, né Ha, ha, ha Trincando, velho É dois É dois Música É grau, certeza Será que é burricido, homem? É, deixa eu ver com a minha É, deixa eu ver com a minha Beleza É, deixa eu ver com a minha Beleza Eita Vitola doida Vitola doida Eita Vitola doido Eu disse um grau, viu? Vamos virar a ceia de aranha. Bota pra desfilar, né? Se a chuva deixar. Rapaziada, ó. Na porta da loja já. Chega, chora no pretinho. Ia trazer a patinete também, galera. Aconteceu uma fatalidade. Por até o baú dela. Rapaz bateu um caminhão na porta do nosso barracão. Existia pra trás do outro lado da rua. Tem um poste. Derrubou o poste. E aí o pessoal da CEMIG. Que é o pessoal da... Da rede elétrica da minha cidade, galera. Foi lá e colocou. E colocou mais baixo o fio. Eu saí do barracão. A hora que eu dei ré. O fio enganchou ali, ó. De eletricidade mesmo, galera. Você tá entendendo? O fogo, tire, coisa arada. E assim, é um negócio que tem que agradecer a Deus. Porque, né? Já viu muito caso aí até a televisão. O cara, às vezes, tomar um carro, encostar na rede elétrica. E a pessoa que tá dentro do carro morre. É doido. Existei. Furou. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Tá a patinete lá na rua do barracão, trancada. Não dá pra sair de lá. Por causa disso que o fio tá baixo. Só vai lá ajeitar. Furou o baú dela lá em cima. Ela lá atrás, lá no quadro. O quadro dele. Olha a grossura que é um ferro de quadro, né? Pegou esses aqui, ó. Cortou, galera. O choque. Pra vocês terem noção. E fogo. E aí o fio caiu e ficou encostado num carro lá. Até por isso teve que chamar o pessoal da rede elétrica. Até por causa disso. Que o fio tá encostado num carro. Dá nem pro cara tirar o carro do outro. Isso é doido. É isso aí. Agora eu mostro pra vocês aí, galera. Eu vou escalar, mas... Mostrando que eu tô deixando o caminhãozão de vocês aqui, ó. Aí, galera. Aí, coloquei todos os pneus zero. Todos os pneus zero. Do cavalo. Tava novo, mas tinha muita gente falando. Ah, você falou que tá novo. Tá 85%, 90%. Rodou mesmo uns 18 mil quilômetros. Então, fui e coloquei tudo zero agora. Na carreta tinha ficado zero. O Bruno tinha colocado. Aí pra vocês verem, ó. Na dianteira. Tudo pneu marcavou. Olha, esses aqui. Até que eu tô usando meus caminhões. Apolo. Era um pneu importado. Genil. Agora os da carreta é importado, mas é tudo zero, né? Aí, vocês verem. Tudo no cabelinho. Fechou, turma? Olha os guris. Chama. Aí. Chama. Vamos aí, ó. Aí. Será que foi feito, hein? Tem que abrir o trem. Tá aberto. É porque ele tá entupido. É, Thiago. Vai ter que sair tirado aí. Ó. Ó, você já tá escutando, né? Já tá vendo, né? Então, na porta da loja pra vocês. Galera, passar pra convidar vocês aí mais uma vez. É o evento Fast Truck dia 4, dia 5 de maio. Mandirituba. É isso mesmo. Mandirituba no Paraná. Fast Truck. E dia 10 agora vai subir o ingresso pro segundo lote. Posta pra nós aí o terceiro lote. Posta pra nós aí o Instagram do Fast Truck aí, ó. Cheque nóis. Vamos passar o pretinho, né? Que vai valer a pena. Chama. Ó. Bora, tia Tihana. Todo dia eu espero, todo dia eu espero. Todo dia eu amo. Só você. É o Tihana aí. Chama na catraca. É isso aí, então, galerinha. Finalizar o videozinho aí, ó. Esquece da seu likezinho. Que o vídeo que a patinete passa tem que rolar muito like pra gente fazer mais, hein? É os guris. Até o próximo vídeo aí. Tchau, gente. Muita coisa massa.